Esta rotação entre o PS e o PSD, apesar da derrota do PSD e apesar do recuo e da derrota da maioria absoluta do PS, tem sido sempre um sinal de como o país vive nesta lei da rolha que o impede de tomar as decisões económicas e sociais em nome da justiça e da democracia económica. E em todas as questões, esta maioria tem funcionado como um apelo a que as pessoas estão descontentes com o PS, que votem no PSD. Estão descontentes com o PSD, que votem no PS, desde que nunca haja alternativa ao governo do PS que substitui o PSD e do PSD que substitui o PS. O que estas eleições já provaram no domingo passado é que este esquema está a entrar em colapso. E a grande força do Bloco de Esquerda não são os seus 16 deputados e deputadas. Também conta. Também vai contar. Mas a grande força é o movimento que tem que ter milhares e milhares de pessoas, quem responde por esse meio milhão de votos, que quer acabar com a alternância entre o PS e o PSD, que não quer o país reduzido à incapacidade de responder à crise da economia, porque essa incapacidade é a sucessão entre o PS e o PSD. E o sentido do Bloco de Esquerda, a missão do Bloco de Esquerda, a responsabilidade do Bloco de Esquerda, o combate pela democracia económica que o Bloco de Esquerda desenvolve, tem este sentido. Nós queremos que haja uma esquerda que possa responder em nome da justiça, em nome da decência, em nome do rigor, em nome da resposta aos interesses populares fundamentais dessa democracia económica e esse governo, essa política, essa intervenção, esse movimento, essa sociedade, essa gente toda, tem que ser uma esquerda de confiança que derrote o PS e o PSD e a sua substituição. Porque o PS e o PSD mantiveram-se numa linha de continuidade que sempre prejudicou o país. A guerra, o PSD e o CDS quiseram fazer a guerra no Iraque. O PS quer continuar a guerra que leva soldados portugueses ao Afeganistão, onde estão a defender o governo dos traficantes de droga. Essa continuidade, a mesma que a leva um e outro a apoiarem as políticas europeias que prejudicam os orçamentos, a cooperação económica, o combate ao desemprego, a resposta à crise, as políticas nacionais e europeias que deviam acentuar a solidariedade. E o mesmo vemos em cada política. Quem inventou as propinas? O PSD. Quem as agravou? O Partido Socialista. Quem inventou o recibo verde? O Partido Socialista. Quem o agravou? O PSD. Quem o agravou depois? O PS. Quem inventou a precariedade? O PS e o PSD. Quem multiplicou o trabalho temporário para os jovens? José Sócrates e a sua maioria absoluta. Quem impediu que houvesse regulação bancária e seriedade no sistema financeiro? O PSD e o Partido Socialista. A alternância do Bloco Central e do PS e do PSD é o problema da política nacional. E é por isso que há tantas crises artificiais. E é por isso que ouvimos falar de factos mirambulantes, de crises totalmente inventadas, como se elas pudessem entreter o país, como se o país não soubesse muito bem qual é a crise que estamos a viver. Do desemprego, da miséria, da pobreza, do abuso e da desigualdade. Não há nenhuma solução para o país sem democracia económica. Nunca haverá democracia económica sem a intransigência de um combate pela justiça toda. E não haverá um combate pela justiça toda sem uma esquerda socialista, uma esquerda popular e uma esquerda de confiança. Isso é que muda a política do país inteiro. E esse é o combate que não paramos. E é essa grande esquerda que nós queremos que afirmar. E por isso queria dizer-vos, forças camaradas, a interna do Senna, força para a eleição dos representantes na freguesia, força para quem vai à aboniação, forças bom, força. Reagirmo saberá que começa o fim da sua maioria à fluta. E esta grande força é a força do Porto, é a força da democracia, é a força da liberdade. João, vai a eles. João, vai e venças. Aplausos. Aplausos. Aplausos